Pode vir 2018, que eu tô pronta! Primeira sexta-feira do ano e como vocês podem reparar, a preguiça tá instaurada na casa dessa que vos fala. A árvore de Natal tá aqui ainda montada. E pra continuar essa vibe minha, assim, morgadinha, eu quero sugerir pra vocês fazer uma maratona de uma franquia que eu, ó, amo! Kingsman, o Círculo Dourado é o segundo longa desse universo elegantérrimo dos alfaiates de Londres. Quer dizer, alfaiate tá fachada, né? E agentes mega bem treinados e secretos na real. O primeiro filme é Kingsman, Serviço Secreto, e eu recomendo que você assista esse antes de partir pra cá. Agora uma pausa pra você pesquisar o trailer que toca My Way, do Frank Sinatra. O coraçãozinho chega, quebra. Parte-se do meio, aperta. Bom, nesse segundo momento, a Kingsman vai literalmente pelos ares. E os agentes que restam vão até os Estados Unidos procurar a Statesman, outra agência secreta que pode ajudá-los a encontrar a grande responsável por tudo isso. Uma traficante de drogas chamada Poppy. Poppy é vivida por ninguém menos que Julianne Moore. E é uma vilã, assim, meio ano 50, meio pin-up, sabe? Aliás, vilãs femininas são uma característica desse universo, que no primeiro filme trouxe Sofia Butella e suas pernas afiadas. Se você não entendeu, viu o primeiro filme pra entender, né? Taron Edgerton volta ainda melhor e mais figura que no primeiro. E o elenco é reforçado por um timaz. Halle Berry, Channing Tatum, Pedro Pascal, Jeff Bridges e a melhor participação desse mundo todinho. Tá preparado? Sir Elton John. Matthew Bond já tem a pegada certinha desse universo e não à toa volta pra esse segundo filme. E ainda repete a dobradinha com Jane Goldman no roteiro. Essa dupla aí descreveu nada menos que, assim, Kick-Ass, X-Men Primeira Classe e Dias de um Futuro Esquecido. Ou seja, só arrasa mesmo. E nesse longa, eles trazem uma discussão bem legal sobre questões importantes, como o uso das drogas, do álcool, por exemplo. Vale a pena conferir. Que é a melhor maneira de começar o ano com uma maratoninha aí de um universo incrível, que é esse de Kingsman, hein? E o melhor ajuda é que você não precisa sair de casa, né? Então é só ficar aí morgadinho e alugar com telecine on demand. Já deixa aqui seu like, hein? Compartilha esse vídeo com todo mundo. Não esquece de clicar no sininho pra não perder nenhuma notificação desse canal de gente que já começa o ano assim, meu amor, ó. Na beca, elegantérrimo. Tá bom? Um beijo. Espero você aqui semana que vem. Tchau, tchau.